Salve, salve galera! Eu sou o Hiro e pra quem não conhece o nosso canal, o nosso canal é um canal de locadoras de games Passamos aqui pra vocês o nosso dia a dia na locadora de games E hoje galera, dia de fazer manutenção aqui na locadora Manutenção periódica, tá? A gente sempre faz limpeza aqui nos nossos videogames, né? E já faz acho que uns 6, 8 meses que eu fiz limpeza nos Xbox One, galera Que fica aqui atrás, já fiz a limpeza de um, já tá ligado ali, já atualizou, já tá tudo perfeitamente Já troquei pasta térmica, já fiz a limpeza na placa, fiz a limpeza no console por inteiro, galera Já saiu 1kg de poeira, tô todo sujo Uma dica aí pra vocês, galera, quando você for fazer limpeza em videogame, coloca uma roupinha mais antigazinha, né? Porque você vai se sujar, galera, vai sujar a sua roupa, vai sujar a sua cadeira Eu tô fazendo aqui na cadeira gaming, galera, sujou bastante E como você viu aí no card, galera, na thumbnail Apareceu um representante aqui, um inusitado aqui na limpeza, galera Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve, é de graça, galera No botãozinho vermelho aí, inscreva-se e dá o like que também é de graça, galera Ajuda bastante a YouTube entregar nossos conteúdos pra outras pessoas que não conhecem nosso canal Então, se você tá chegando novo aqui, seja bem-vindo Aproveite que aqui é o canal das locadoras O canal da nostalgia, galera Vou mostrar pra vocês o bichinho que apareceu aqui na manutenção do console Outra coisa, galera, se você quiser, né? Na próxima manutenção que eu for fazer Se você quiser, você pode pedir aí Deixa nos comentários se quer que eu faça um tutorial Se quer que eu mostre passo a passo como eu faço pra limpar os consoles, tá? Os consoles que eu tô limpando hoje, galera, são os Xbox One Eu tenho quatro aqui, já limpei um, tô no segundo, tá? Eu faço a limpeza completa, abro todo o console Tem todos os parafusos Eu vou lá e limpo a placa por inteiro, tá? Troco a pasta térmica a cada seis, oito meses eu faço isso Se você tem um console em casa, galera Não recomendo fazer nesse período Mas a cada dois anos, três anos, é interessante fazer, tá? Lembrando que a poeira, galera, ela é condutora, tá? Se o videogame tá muito empoeirado Ela pode conduzir energia pra lugares que não deveriam ir E acaba ocasionando curtos na placa Por isso que é interessante fazer a limpeza Mas pra você que usa em casa, galera A cada dois anos é o ideal Se você for numa eletrônica Com certeza eles vão dizer que é a cada seis meses E alguns eletrônicos vão dizer que é a cada um ano, tá? Mas pra você que usa esporadicamente Ou o seu filho usa todos os dias Mas com não muita intensidade Pra uso residencial Eu aconselho a cada dois anos, três anos Tá de boa pra você fazer essa manutenção Aqui na locadora, a cada seis meses, oito meses Porque o uso é intenso, galera É intenso, então tem que se fazer essa manutenção Pra que o videogame não dê problema Tá? Então vamos ver aqui o bichinho que apareceu aqui No nosso console Quando eu abri, tá? Olha o bichinho que tava aqui Botando aqui, galera Aqui tá o Xbox One aberto, tá? Eu já fiz toda a manutenção dele E deixei o bichinho aqui Pra vocês verem o bichinho inusitado Que tava dentro da carcaça dele Não tava dentro do videogame Tava dentro da carcaça Tá? Porque aqui é o console em si Dentro dele, a CPU Tá tudo aqui A placa mãe E ele tava nessa área aqui mais ou menos Tá? Então eu vou mostrar pra vocês O nosso amiguinho aqui A amiguinha Era uma barata, galera Vamos dar um zoom aqui Vamos ver até onde chega o nosso zoom E ela tá bem cascudazinha A bichinha E quando eu abri Me deparei com essa bichinha aqui Tá? Na internet tem alguns consoles Tem alguns usuários Que mostraram Como fizeram limpeza Que tem barata Que tem formigas Tá? E até outros insetos Por que, galera? Inseto gosta de videogame Vou falar pra vocês Galerinha Os insetos entram Porque o console Ele é quente dentro Entendeu? Ele é um ambiente mais quente E as vezes Quando o ambiente fora Tá frio Eles procuram um ambiente Mais aconchegante Mais quentinho Pra eles ficarem E normalmente Quando eles entram Eles pensam Não sei se é animal Pensa Mas quando eles entram Eles sentam aquela quenturinha E vai entrando mais ainda E não acham a saída E acabam morrendo lá dentro Tá? E fica bem ressecado E se por acaso Ele fica em cima Da placa mãe Tá? Pode acontecer Como ele tem líquido Os insetos São formados De líquido também Pode acontecer Dar um curto No seu videogame Tá? Então É interessante Se você ver Alguma formiga Barata Andando em cima Do seu console Viu algum inseto Entrando É bom fazer Essa manutenção Se você tiver Conhecimento técnico De abrir Consoles Abrir computador Isso serve pra computador Também galera Se você tem Se você tem esse conhecimento Eu indico Você fazer a manutenção Abrir Limpar Tá? Pra que Não se torne Uma colônia De insetos E Acabe prejudicando O seu console Tá? Então é isso galera É só um recadinho Que eu queria mostrar Pra vocês Um dia a dia De locadora A gente fazendo Essa manutenção A locadora Tá fechada Lembrando que A gente só abre Aos sábados A locadora Isso mesmo galera Só abrimos Aos sábados E fazemos live Nos sábados galera Então Segue aí nosso canal Ativa o sininho Coloca aí todas Que você Não vai perder Mais nenhum Conteúdo Do nosso canal Então é isso galera Neto Derol Izacapa Fui Bem-vindo ao canal Do Riru Canal das locadoras Do Riru